Olá Gamurosas, tudo bem meninas? Bom, hoje eu vim falar para vocês sobre a nossa nova programação do canal, ou seja, já estamos em março, já acabou o carnaval, bora trabalhar um pouquinho, né? Como dizem por aí, o ano começa depois do carnaval. Então, vamos trabalhar. Bom, meninas, esse vídeo é para mim falar um pouco para vocês sobre a nova programação do canal, os vídeos que eu pretendo trazer aqui para o canal e, deixa eu olhar minha colinha aqui, bom, eu pretendo fazer alguns vídeos específicos para o canal, né? Já tem uma programação bem legal, eu estou aí com um material super extenso, rico de muita informação e eu estou pesquisando bastante para trazer uns conteúdos legais para vocês. Espero que vocês gostem dos novos vídeos que eu vou trazer e aceito sugestão, aceito críticas, aceito opinião, aceito, sei lá, ideias que vocês queiram, é só deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Então, vamos lá. Bom, um dos temas, né, que vai ser tipo assim, é quadros do canal. Então, vai ter vídeos de vida de dona de casa, onde eu vou mostrar para vocês vídeo de faxina, o dia a dia de uma dona de casa, com o filho, com o marido, com o cachorro, os afazeres domésticos, enfim, a vida de uma dona de casa. Então, eu pretendo trazer bastante vídeos nesse tema também para vocês. DIY, né, onde eu quero fazer vídeos de faça você mesmo. Como vocês sabem, eu ainda não terminei a reforma da minha casa, esse ano, se Deus quiser, vamos retomar nossa reforma. E tem também o nosso cantinho, né, que eu já mostrei aí um vídeo do nosso cantinho, que é o antigo quarto do meu tio, onde ele dormia, né? Infelizmente, eu falei assim, enfim, já tem vídeo aí no canal, quem me acompanha sabe do que eu estou falando. E lá no nosso cantinho, vai precisar de quê, gente? De muita decoração. Então, eu pretendo fazer vídeos, sim, de decoração, de faça você mesmo, até para decorar lá nosso espaço, nosso cantinho, e decorar aqui a minha casa também, alguns ambientes, algumas coisas que eu fizer legal, que eu achar que devo deixar aqui para decoração, eu vou fazer em vídeo junto com vocês. Na minha cozinha, também pretendo fazer umas decorações legais, que eu ainda não estou com o meu armário montado, porque eu não terminei a reforma ainda. Mas, também vai ter vídeo de receitinhas, que eu vou falar para vocês. Então, eu pretendo decorar, sim, tanto lá o nosso cantinho, como aqui na minha casa. Então, vai ter bastante vídeos de faça você mesmo. Pretendo trazer bastante coisas legais aí, que eu já estou pesquisando. Vídeos de beleza, dicas, algum produto que eu esteja testando, usando, venho falar para vocês. Beleza, saúde, qualidade de vida e bem-estar, que é um tópico, vai ser um... Ai, como fala? Um quadro só, abordando todos esses assuntos. Aí, um vídeo dentro desse quadro, eu posso fazer falando de beleza. Outra semana, eu posso fazer um vídeo falando de saúde, dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tem umas coisas bem legais que eu estou pesquisando aí, para eu fazer vídeo para vocês. Culinária, onde eu vou abranger receitinhas. E nessas receitinhas, eu pensei assim... Fazer receitas comuns, receitas engordativas e receitas fitness. Por que? Assim, eu estou entrando aí no processo de emagrecimento, de reeducação alimentar. Blá, blá, blá. Ainda estou entrando, gente. Não entrei ainda. Estou começando, estou fazendo alguns exercícios e tal. E eu vou trazer algumas receitas fitness, lights, diets. Esse mundo mais, assim, regradinho. E algumas receitas engordativas, assim, por que não, né? Até porque, de vez em quando, eu vou dar uma escapada, porque eu não sou de ferro. E aqui em casa, ninguém está seguindo a minha dieta, assim, rigorosamente junto comigo. Então, sim, pessoal, come outras comidas, que não sejam comidas diet, light, fitness. Então, até por esses dois mundos, eu vou estar fazendo tanto receitas mais gordinhas, que engordam, como receitas mais, vamos dizer, mais calóricas e menos calóricas. Então, é essa proposta que eu tenho para trazer referente a receitinhas no canal. Tem um quadro que eu quero montar, o nome não está muito, assim, muito certo ainda, né? Posso ser que eu mude o nome do quadro, porque eu sou dessas. Eu não gostei, vou lá, mudo. Não sei se vocês já repararam que eu mudei de novo o nome do canal. Voltou para a Glamour Absoluto, que é o primeiro nome do canal. Depois eu tirei, ficou só a Michelle Prachez, agora está a Glamour Absoluto. Michela Prachez, por Michela Prachez, enfim, né? E esse quadro é um quadro que o nome do quadro vai chamar Nunca, Nunca é Tarde para Começar. Por que eu quero criar esse quadro? Porque, assim, eu olhando o Analytics do meu canal, eu percebi que eu tenho uma faixa etária, assim, vamos dizer, um pouco mais madura no meu canal. Depois dos 30, 35, dos 40 aos 50, assim, que lá no Analytics do Google mostra tudo, né? Faixa etária e tal. E eu percebi que a faixa etária de pessoas mais madura é uma faixa etária maior do meu canal. Assim, de pessoas que acompanham, essa é a faixa etária maior do meu canal. Então, eu resolvi fazer uma coisa, assim, mais direcionada para esse público, que é um público maior que me acompanha. Então, como eu já passei dos 30, né? Não se dá para falar isso, né? Não é desnecessário, mas, enfim. Eu vou procurar trazer umas coisas, assim, para as pessoas mais maduras, vamos dizer assim, referente a esse tema, como ginástica, mudança de alimentação, mudanças de hábitos, coisas que pessoas, assim, que depois dos 30, acham que, sei lá, igual no meu caso, né? Eu estava uma tremenda sedentária, até eu chegar no ponto de falar, não, opa, vamos mudar isso aí, não está certo. Então, donas de casa, mães, esposas, enfim, gente, enquanto... Eu comecei a raciocinar dessa seguinte maneira, enquanto há respiração, há vida. Então, eu estou viva ainda, né? Porque eu já passei dos 30, não precisa falar a idade, não precisa falar a idade? Os 30 e uns, né? Já passei dos 30 e uns, que eu vou parar a minha vida, não vou fazer um esporte, não vou me divertir, não vou curtir, não vou sair para dançar, não vou... Enfim, não, gente, não pode parar a vida. Vocês ainda... Vocês estão vivas, vocês são lindas, glamurosas. Então, eu resolvi fazer um tema direcionado a esse meu público, e tem muita coisa legal que eu estou pesquisando para trazer para vocês, principalmente, assim, em relação à saúde feminina, né? Assim, que chega uma faixa etária da nossa vida, que a gente entra na menopausa, essas coisas assim, eu pretendo trazer assuntos muito legais, relevantes para esse público meu aí, e eu acho que vocês vão gostar, que está bem legal as matérias, as pesquisas que eu estou fazendo, por isso que eu dei um tempo aqui de vídeos do canal, porque eu estava pensando qual conteúdo trazer, como trazer, o que eu ia pesquisar, e aí eu cheguei nesse consenso. Espero que vocês gostem, porque eu pretendo fazer vídeos muito legais para vocês, ok? E, claro, para fechar, né, gente, eu não posso deixar de gravar os vlogs. Não sei se tem gente aí que gosta de acompanhar meus vlogs, porque nos vlogs vocês podem perceber que eu sou uma pessoa meia tímida. Eu não entendi o que ele falou. Quase que eu nem falo. Nos vlogs é tudo mudo, assim, eu só filmo e não falo. Porque, gente, sim, eu tenho vergonha de fazer vlog, quando eu estou, assim, principalmente em público, assim, eu fico meio aqui, tipo, dou uma filmadinha ali, falo uma coisa aqui, volto, disfarço, desligo, sei lá, depois... Eu ainda não perdi toda essa timidez de gravar em público. Não deveria, né? Mas ainda eu tenho um pouco de timidez nesse aspecto. Mas, enfim, gente, os vlogs também vão continuar. Quando eu tiver alguma coisa interessante aí para gravar para vocês, vai ter o quadro de vlogs também, ok? Então, foi esse o vídeo. Acho que eu já falei até demais, né? Começo a me empolgar aqui, mas eu queria trazer logo para vocês essas novas informações referentes ao nosso canal. E estamos aí, né? Vamos trabalhar, bora trabalhar, porque o ano começou agora, né? Não deveria, né? Mas, enfim, a férias já acabou, então vamos trabalhar aí. Tem bastante conteúdo legal aí no canal e no decorrer eu vou passando para vocês maiores informações, ok, gente? E quem gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!